E agora aqui nessa noite maravilhosa, inaugural do evento Trend House, a maior semana de moda de Alagoas, eu converso com o diretor comercial da área de luxo da Lancome no Brasil, Marcelo Guizo. Me fala Marcelo, qual a importância que você acha da L'Oreal, uma marca consagrada internacionalmente, estar apoiando um evento como esse que já é referência aqui em Alagoas na área de moda? Bem, é um momento super importante, o apoio da Lancome em estar presente aqui, vem reforçar um pouco mais a importância desse evento regionalmente. São poucos eventos no Brasil que acontecem regionalmente ligados à moda, e aí um momento como esse, um evento como esse, sempre é importante o nosso apoio, a gente estar presente e poder reforçar cada vez mais essa relação que existe da moda, junto com o make-up, junto com o mundo da maquiagem, que toca esse mundo feminino, né? Essa feminilidade que hoje é tão envolvente e cada vez mais torna a mulher brasileira única e tão especial, seja no Nordeste, seja no Sul, no Centro-Oeste. E mais uma vez aqui, que é o Maceió, um ponto super importante hoje, no calendário da moda nacional brasileira. Obrigado, obrigado por ter trazido a L'Oreal até aqui, seja bem-vindo à nossa cidade, espero que você tenha uma estadia sensacional aqui e acompanhe o evento, que vão ter highlights e momentos impressionantes. Viu? Muito obrigado pela entrevista, parabéns pela iniciativa. Obrigado, obrigado a você. E agora aqui ao meu lado eu tenho a Alice Correia, responsável pela loja Aletia, uma das referências aqui no estado em produtos de alta qualidade, em beleza, em estética, e a Alice é uma das apoiadoras do evento. Quero saber de você, primeiramente, boa noite, bem-vinda ao Supermoda. Boa noite, Henrique. Eu quero saber qual a importância que você enxerga, o que te fez decidir ser uma das apoiadoras do evento de moda e trazer a marca Aletia para esse universo também. Primeiramente, eu acredito que a moda e o mundo da maquiagem, da perfumaria, elas estão ligadas. Fazem parte do mesmo universo. Você está numa passarela, você vê tanto a moda, a roupa, como você olha primeiramente para a maquiagem que está no rosto das modelos, né? Então, e a gente está dentro desse evento do Trend House, que é referência aqui no estado de moda, é essencial, é essencial. E agora aqui ao meu lado eu tenho uma das figuras mais ilustres, mais amadas pelo público de moda alagoano, pela cultura alagoana, por que não? Mamá Almena, que hoje está organizando aqui a noite de abertura, a noite inaugural do evento Trend House, a Semana de Moda de Alagoas. Mamá, me conta, como é que foi sua parte? Primeiro, bem-vinda ao Supermoda. É uma honra estar aqui falando com você. Me fala, qual foi a sua participação efetiva nessa noite de hoje? Gente, primeiro, parabenizar, né? Eu não posso começar a falar nada sem dizer da minha alegria, da minha felicidade, de ver o seu sucesso. E graças a Deus o programa deslanchando. Enfim, é o sucesso. Parabéns pelo empreendedorismo e pela ousadia, né? Bom, é mais um Trend House 2013. Uma felicidade também grande receber as pessoas de fóruns, repórteres, jornalistas. A gente vai mostrar um pouquinho, não só de moda, as pessoas quando vêm pra cá, a gente, naturalmente, elas conhecem a nossa cultura, o nosso lazer, nossas praias, que são maravilhosas. Enfim, eles quando saem daqui, leva tanto essa impressão do evento que eles vieram cobrir, mas principalmente um pouquinho de Maceió dentro deles. Maravilha, Mamá. Me fala da importância, principalmente, da continuidade de um calendário de moda e de um desenvolvimento da cultura de moda aqui em Maceió. Olha, na verdade, é uma cadeia produtiva, né, Henrique? Eu acho que tudo, todas as pessoas que estão envolvidas saem ganhando. Não só as que são de participação direta no evento. Ganha a pessoa que está vendendo a sua cadeirinha, alugando sua cadeirinha na praia, água de coco, restaurantes. Mas com toda a economia. Não, assim, a moda em geral, as pessoas também, porque todo mundo se mobiliza, quer ficar bonito pra vir, tanto pra ver, como também pra ser visto, né? Então, é super produtivo e cada ano o pessoal da SMEG, da Trend House, todos que fazem Trend House, que participam, que são muitas pessoas, estão de parabéns. Porque cada ano eles melhoram, eles avaliam o que no ano anterior não foi tão bem sucedido e aprimora cada vez mais. Obrigado, querida, obrigado. Tem uma entrevista já agendada, uma pauta pra você no Supermoda. Você é uma das nossas convidadas. Daqui a sequência, o público vai ver uma entrevista incrível que eu vou realizar com a Mama Almena no quadro A Entrevista. E parabéns pelo seu trabalho sempre. É ótimo falar com você. Obrigada, meu amor. Quem que tá parabéns dele, eu vou pedir licença a vocês pra fazer isso. Sucesso. Pra nós. Beijo, até já. Linhas assinadas Chili Beans Óculos banhado a ouro Chili Beans por Hertjkovic Chili Beans por Amapô Chili Beans por Glória Coelho Chili Beans por Hertjkovic A Létia A beleza em sua melhor essência As melhores sensações A Létia A Létia A Létia A Létia A Líse A Létia A Létia Ál gives A Létia A Létia A Létia Legenda por Sônia Ruberti